Fala BRzada, vou trazer pra vocês agora um vídeo que tem muita gente me pedindo de como é que é pra donatar com o Pix aqui no L2 Valhalla vou pegar, vou tirar minha câmera aqui pra facilitar pra vocês também pra vocês enxergar mais fácil vocês tem que logar aqui o Master Account de vocês no L2 Valhalla eu já tenho 30 units no Char vocês vão vir aqui em Balance aqui vai estar todas as opções de Donate mas eu vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem com o Pix vocês vão ter que vir aqui nessa opção aqui Pay Up Vai aparecer aqui, Choose Payment Method, Pay Up aqui em cima vocês colocam quantas unidades vocês querem eles já fazem a conversão automática dólar, rublo ou euro eu preciso de 151 units 151, vou pegar 152 pra garantir que não vai mudar muita coisa aqui embaixo tá o preço clico em Top Up You'll be redirected for the payment platform, você vai ser redirecionado para a plataforma de pagamento daí aqui tá as opções, vocês rolam pra baixo e colocam aqui em Dinheiro Dinheiro embaixo vocês vão escolher Pix, que é o que a gente quer aqui vocês colocam o nomezinho aqui vocês colocam o nomezinho, Joãozinho, XD, Joãozinho, Matador e Cobra pronto embaixo vocês colocam o CPF de vocês, enfim e depois é só confirmar o pagamento agora o meu editor, que sou eu, vou dar um corte aqui no vídeo e daí depois que eu colocar minhas informações aqui eu mostro a sequência beleza, colocaram as informações de vocês aqui embaixo vai aparecer para confirmar e pagar, vai estar o valor aqui o valor para minha compra vai dar $26, cliquei aqui ele vai estar processando o pagamento aqui ele vai aparecer agora as informações de como é que vocês querem pagar pelo Pix se vocês querem fazer copiando esse ID aqui ou se vocês querem fazer pelo QR Code eu vou fazer pelo QR Code aqui, que é o que eu geralmente uso li o QR Code aqui pelo Pix transferir, de local para de local, de local é o nome do Pix aqui pronto já fiz o pagamento aqui pelo aplicativo no meu celular agora eu vou estar voltando aqui aqui já está o meu balance aqui, pronto eu tinha 30 comprei mais mais a bonificação que eu ganhei estou com 186 de balance aqui o pagamento aqui deu 150 conto essa quantidade que eu comprei ali não sei se dá para ver dá para ver não né, que eu nem estou com a câmera mas enfim, é isso aí qualquer dúvida é só só mandar um zap aí ou me chamar no Discord valeu valeu, valeu, valeu é nóis